Estou aqui com o doutor Adel Scandel, delegado do Grupo de Investigação de Homicídios, o G.I.H., aqui em Rio Verde, para falar de mais um caso de homicídio ocorrido em nossa cidade, esse por conta de uma briga entre família, entre cunhados, essa discussão. Doutor, obrigado pela participação, bom dia para o senhor. Qual a informação inicial que chegou para a Polícia Civil quanto a este caso? Bom, a informação inicial é de que os dois, autor e vítima, eles tinham um problema de relacionamento constante. Por vários motivos. Herança, sim, uma discussão por conta de herança, que seria da família da esposa, mas também por conta de cheques, por conta de cerca, eles eram vizinhos de propriedade rural, enfim, eles tinham um problema de relacionamento entre os dois há muitos anos, há mais de 10 anos. E eles acabaram, então, tendo uma briga que terminou em tragédia. Nessa discussão deles, só um estava armado ou os dois tinham armas? Qual que é a informação que a polícia tem? Os dois tinham armas legalizadas, tanto o autor quanto a vítima. Entretanto, a vítima, o rapaz que morreu, ele não portava nenhum tipo de arma na ocasião. Ele passa para o lado da cerca, da propriedade do autor, os dois iniciam uma discussão, o autor, então, ele saca uma arma e fala a frase, eu vou te ensinar a bater na cara de homem e desfere vários tiros. A vítima corre, entra no seu carro, consegue engatar uma marcha ré para fazer uma manobra evasiva, mas colide com a árvore. Com a colisão, a porta do motorista trava e ele tem que sair pela porta do passageiro. Ele sai pela porta do passageiro e corre e é atingido no tórax, na lateral, o disparo entra pelo lado direito, sai pelo ombro do lado esquerdo e ele acaba tendo morte praticamente instantânea. Ou seja, o objetivo do cunhado era matar, ele perseguiu para garantir que fosse matar. É, ele não tinha a menor dúvida quanto ao dólar dele, quanto à vontade dele. A vontade dele era essa naquele momento. Ele disse que foi tomado por um ódio muito grande, porque o rapaz teria o agredido momentos antes durante a discussão, com um tapa, e ele sacou a arma e desferiu esses disparos. Após o crime, Manu, o assassino, ele fugiu do local. Ele estava escondido no meio do mato, mas acabou sendo encontrado pela polícia em menos de 24 horas também. Como que foi que a polícia conseguiu achá-lo? Nós sabíamos que ele estava na zona rural, próximo à propriedade dele. Então, como o veículo era monitorado, nós percebemos que ele não saiu daquela região. Então, provavelmente, o acusado estava por ali. Então, começamos a fazer um cerco na região e andar na zona rural, nas estradas vicinais. Estávamos em duas equipes. Quando uma equipe passou, ele sai do meio do mato para ver qual foi o veículo que passou naquele local. Nisso, vinha outra equipe atrás e conseguiu visualizá-lo. Uma arma foi encontrada com ele, uma pistola, né? É a arma que foi usada no crime? Sim, é uma arma, uma pistola calibre 9mm. Ela estava municiada ainda, com seis munições intactas. Ele não reagiu, ele prontamente entregou, orientado pelo advogado para ficar mesmo com a arma, para apresentar a arma para a polícia e confessar o crime. E assim ele o fez. Qual que é a situação deste homem neste momento? Ele foi autuado em flagrante ou já na prisão preventiva? Nós representamos ainda ontem, pela manhã, pela prisão temporária dele. Ele foi feito flagrante pelo porte de arma naquela ocasião, que não está ligado à prática do homicídio. E durante a lavratura do auto de prisão em flagrante pelo porte de arma de uso restrito, que é a 9mm, ele saiu, foi expedido pelo Poder Judiciário, o mandado de prisão temporária dele em relação ao homicídio. Então ele foi preso em flagrante pela porte de arma e foi preso em virtude do mandado de prisão temporária em razão do homicídio. Vai responder pelo qualificado ou pelo simples? Ele responde pelo qualificado duas vezes. Tanto pelo motivo torpe, que é uma discussão por conta de herança, quanto por recurso que impossibilita a defesa da vítima. Ele estava com uma arma carregada, com 19 munições, e ele desfere vários tiros em relação à vítima completamente desarmada. Então não há dúvida sobre o recurso que impossibilita completamente a defesa da vítima. Tá, então Manu, este homem que foi preso, ele já foi encaminhado para a casa de prisão provisória CPP de Rio Verde. A polícia segue com a investigação para finalizar os detalhes e ele deverá então ser indiciado por esse homicídio duplamente qualificado contra o cunhado, uma briga por conta de herança. Volto com você. Obrigada, James, pelas informações aqui para a gente ao vivo. Agradeço também o nosso entrevistado. Não dá para acreditar, né, gente? A violência está por todos os lados mesmo.